Fala aí meu amigo investidor da Jasmine, como vai você nessa manhã maravilhosa de terça-feira, o bicho pegando no mercado, a Jasmine vem com a quedinha aí junto com o Bitcoin, interrompeu seu fluxo de alta, né, que ela vinha em forte alta, fluxo interrompido, agora a gente vai buscar aí novas proporções altistas para os investidores. Eu vou ficar de olho na Jasmine, vai que eu acho um ponto de compra, tá pessoal? Eu confesso a vocês que eu não tinha comprado Jasmine ainda, fiz um trade há muito tempo atrás, mas não estou atuante aí na Jasmine, eu vi ela subir tudo isso, ficar com 1 bilhão, 739 milhões de market cap, 249 milhões de volume, o projeto é bom, projeto japonês, eu vi ela subir tudo isso e não comprei nada, tá? Ela subiu mais de mil por cento aí no último, nesse último ciclo a gente vai falar sobre tudo isso. Eu sou o Romaro, criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Pessoal, no semanal a Jasmine tem sobrecompra, tá? Ela subiu para quem comprou lá no fundo e é justo você ver esse tipo de coisa acontecer. Para quem comprou aqui no meio do bololô e viu o topo, 1295%. Óbvio, ela fez um pullback aqui lateral, tá? Muito bonito por sinal, pullback lateral. Semanal, testou a média móvel de 20 períodos e voltou a cair. Vai fazer algo similar, tá, pessoal? Já vem fractal aqui, ó. Vai fazer algo similar, depois vem para romper essa região de resistência. Eu confesso a vocês que eu achei que ela vinha testar a resistência dela dos 4,900. Só que o Bitcoin cancelou essa alta. Quando você olha para os indicadores do semanal, você tem que sobrecompra dos indicadores de semanal. Isso é interessante. Por quê? Porque o preço agora vai precisar de um pullback, pelo menos na média móvel de 8. A gente está falando de aproximadamente de uma queda de 50%, tá? Se você parar para imaginar quem está comprado, comprou atrasado, não pegou essa alta ou está comprando esse topo, vai amargar aí uma queda de 40%. Se for até a média móvel de 20, uma queda de 50% antes de uma nova alta. O preço nessa região ainda é interessante? Aqui você pode estar comprando um topo. Só que na média de 8, na média de 20, isso não pode ser um topo mais e aí fica melhor para o investidor, tá? Aqui é zona de perigo total, setup de banda de bolling. Se a semanal fechasse dessa forma, a gente tem um fechou fora, fechou dentro. Muito parecido com isso aqui e aí o preço sempre volta para a média de 20, mesmo que seja lateralmente falando. Então, eu esperaria. Até porque também o Bitcoin está em forte queda, acabou puxando todo o mercado para a queda. Essa queda aqui é oriunda também da queda do Bitcoin. Nós vamos testar a média de 20 aqui no 32, 700. Testou, não segurou, vem para testar a região de 20, que é a 50, aqui do gráfico do diário. Nós temos aqui fractais de alta. Veja como foi aquele semanal lá que eu falei com vocês de queda. Deixa eu tirar a banda de bolling aqui para não atrapalhar muito a visualização. Aquele semanal de queda, aquele fractal de queda, foi tudo isso aqui, pessoal. Agora a gente vem para fazer, acho que algo similar. Primeiro vem, testa as médias. Acredito que ela vai vir testar as médias para depois andar de lado. E aí sim, explodir na alta novamente. Jasmine está com a proporção boa autista e tem muito espaço para subir. Por isso que eu acredito que ela ainda sobe bastante, tá? Chega uns, deixa eu fazer uma conta aqui, deve chegar uns 6, 5 bilhões de market cap aí. E cortar, quem sabe, mais um zero aí para cima, depender do ponto de compra, tá? Então, para quem comprou lá embaixo e viu cortar um zero, pode ver cortar o segundo zero até o final do século da auto-season. Está lindo, pessoal, para quem comprou lá embaixo. Para quem comprou atrasado, os melhores pontos de compra seriam aqui para tentar fazer mil por cento de alta até o topo. Só que eu acredito que ela vai parar aqui. Se cair muito, vai ser até aqui. Se o Bitcoin estancar uma queda muito forte, aí muda toda essa configuração e a gente vai buscar preços mais abaixo. Mas, por enquanto, primeiro alvo, média móvel de 20 períodos aqui no 32.700, a gente decide para onde vai. Eu sou o Raul Mara Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês e até a próxima e fui.